A dica rápida de hoje é, esse aqui eu acabei de terminar, esse bordado, ó, já finalizei aqui atrás tudo, e sobra uns pelinhos pretos, dependendo da cor da linha que você usou, o vermelho também ele fica bastante soltinho aqui no seu bordado. Tô com uma fita crepe aqui, pode ser aquelas transparentes, daí é só vim colocando aqui, ó, e ele vai limpando tudo os fiapinhos, ó, que legal. Aí, seu bordado fica bem bonitinho, bem limpinho. Gostou dessa dica rápida da dica? Se você gostou, deixe seu joinha aí embaixo, olha aqui que legal, a sujeira tudo aqui na fita, pra ficar bem limpinho o seu bordado. Tchau!